CAPÍTULO 565, CONFRONTO ENTRE OS FORTES TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVES O espaço acima do pequeno pátio de repente ficou gelado quando a noite se espalhou. Era como se houvesse uma corrente fria como o fluxo de ar, fazendo o coração de alguém sentir frio. Lin Do criou a cabeça e apareceu para Lu Tong, que tinha uma aura de lâmina afiada sobre seu corpo. Neste momento, o último parece ter se tornado uma espada afiada que terminou de ser retirada de sua bainha. Aquela aura penetrante fez com que sentisse um frio ardente. Honestamente falando, eu também sinto que eu realmente sou superestimo às vezes. No entanto, desde que entrei neste domínio, viajei com essa atitude até que finalmente chegue a este lugar. Lin Do riu. Nesse caso, talvez este lugar seja onde você encontrará o seu fim. Lu Tong disse lentamente. A aura afiada que cobria ao redor dele de repente se tornou mais densa depois que sua voz soou. Um fraco brilho denso e frio flui sobre a ponta do dedo. É provável que a maioria das facções dentro da cidade Vanshiang esteja de óleo neste local hoje à noite. Desde que você veio na frente, eu usarei você para transmitir meus pensamentos para eles. Os olhos de Lin Do varreram o céu noturno. Ele podia sentir que muitos olhos dentro da cidade estavam todos reunidos neste lugar de todas as direções. Havia definitivamente um grande número de pessoas entre eles que têm planos para lidar com eles. Neste momento, Lin Do também queria enviar a essas pessoas uma mensagem clara. Xiao Wu Yanu levantou-se do chão neste momento. Seu corpo forte carregava uma pressão extremamente forte. Fios de ferocidade se espalharam dentro de seu corpo, fazendo com que os olhos de Lu Tong se contraissem ligeiramente. Deixe Lin Do lutar. O pequeno Martin acenou preguiçosamente a mão. Seu corpo que estava sentado em uma pedra não mostrava nenhum sinal de movimento. Além de ter olhado para esse Lu Tong uma vez, seu olhar estava completamente distante. Su Kuei olhou para o pequeno Martin. Ele tinha uma compreensão profunda do grupo de Lin Do. Entre os três, Lin Do parecia possuir um número aparentemente sem fim de trunfos, fazendo com que alguém não conseguisse compreendê-lo completamente. Xiao Wu Yanu era o mais feroz entre eles. A ferocidade monstruosa quando ele lutava poderia chocar a alma de alguém. O pequeno Martin, por outro lado, era a pessoa mais misteriosa entre as três. Ele sempre teve essa maneira casual e despreocupada. Mesmo enfrentando uma existência como um superimpério, pequeno Martin não revelou o menor medo. Esta formação de três pessoas de diferentes personalidades fez com que Su Kuei suspirasse baixinho depois de olhá-los. Era provável que esse grupo se tornasse o cavalo preto mais brilhante da Guerra dos Cem Impérios. Xiao Wu Yanu hesitou por um momento ao ouvir isso. Ele só se sentou depois de ver Lin Do a sentindo levemente. No entanto, seu corpo estava inclinado para a frente, parecendo um tigre feroz pronto para atacar sua presa. Ele estava preparado para soltar uma força chocante a qualquer momento. Só você sozinho. O dedo de Lu Tong gentilmente passou pela sua frente. O ar foi dilacerado. Ele olhou para Lin Do e falou fracamente. Eu sou mais que suficiente para lidar com você. Lin Do sorriu. No instante seguinte, seus olhos de repente ficaram frios. Seu corpo tremeu um pouco quando a luz dourada brilhante imediatamente entrou em erupção. Transformou-se em uma brilhante barreira corporal dourada. Clé-clé. Lu Tong imediatamente emitiu algum som metálico quando a barreira do corpo de ouro apareceu. Faíscas emergiram na superfície sem forma da barreira da luz. Parecia que houve algum ataque que estava silenciosamente erodindo Lin Do. O canto da boca de Lin Do se curvou ligeiramente. Imediatamente, seus olhos ficaram gradualmente gelados. Seu pé deu um passo à frente. Com um souso Ush, transformou-se em uma figura negra que disparou com a velocidade de um raio. O corpo de Lin Do apareceu na frente de Lu Tong em um flash. Ele avançou. O poder Yuan violento varria e aglomerava-se diretamente em um enorme elefante dourado em volta dele. Colisão do elefante sagrado desintegrador do céu. O elefante gigante de cor dourada enrolado em torno de Lin Do. Foi acompanhado por uma força avassaladora que poderia fazer com que os céus e a terra desmoronassem enquanto colidia impiedosamente contra Lu Tong. Os olhos de Lu Tong congelaram quando ele viu que Lin Do desencadear um ataque tão poderoso com seu primeiro movimento. Ele deu um pequeno passo para trás e seus dedos se curvarão. A aura afiada ao redor dele explodiu completamente como espadas neste momento. Dedo da espada espiritual. Sou Ush. Uma aura afiada foi cuspida da ponta dos dedos de Lu Tong e se aglomerou em centenas de metros de uma enorme espada verde escura. Um brilho frio flui sobre a enorme espada. Depois disso, a espada foi cortada ferozmente para baixo. Ela carregava uma aviação chocante quando impiedosamente bateu no elefante enorme de cor dourada que estava passando na frente de inúmeros olhares. Clé? Os dois colidirão. Imediatamente, um som claro se espalhou pelo céu, ensurdecendo o tímpano. Eu vou agora dizer a diferença entre o primeiro e o segundo. Um brilho frio se aglomerou nos olhos de Lu Tong. De repente, ele emitiu um grito agudo. Um poder Yuan extremamente vasto e poderoso de repente saiu de seu corpo em todas as direções neste momento. O poder que explodiu foi muito mais forte do que o de um perito em do estágio Nirvana III Yuan. Este Lu Tong realmente passou pela quarta tribulação Nirvana. Ele alcançou o nível do estágio Nirvana IV Yuan. Os olhares de um grande número de pessoas presentes à noite foram um tanto abalados. Claramente, eles estavam apenas conscientes de que Lu Tong havia passado com sucesso a quarta tribulação Nirvana. Dessa forma, a força do Império da Nuvem de Vento aumentaria dramaticamente de novo. CREC! A aura afiada do brilho da espada também se tornou cada vez mais nítido quando o poder Yuan de Lu Tong aumentou. No instante seguinte, algumas linhas de rachaduras apareceram no grande elefante de cor dourada. Finalmente, houve um som de Bun e explodiu completamente em pedaços. A luz dourada explodiu e a figura dentro dela também apareceu vagamente. Dedo do mestre da espada, corte da montanha. Este ataque de Lu Tong foi extremamente cruel. Ele rompeu o ataque de Lin Doi em um ataque. Além disso, não mostrou o menor sinal de pausa. O brilho frio em seus olhos se tornou ainda mais poderoso. O selo formado por seus dedos mudou quando ele apontou o dedo para Lin Doi e o balançou para baixo do outro lado do ar. Estrondo. Um ar afiado e indescritível se reuniu loucamente sobre a ponta do dedo de Lu Tong. Aquele frio denso e severo fez com que um número incontável de pessoas olhassem da escuridão para sentir um calafrio em seus corpos. A reunião selvagem da aura aguçada durou apenas um breve momento antes de uma enorme espada de cor dourada escura de repente se formar. Havia uma vaga figura ilusória sendo formada na grande espada. Uma figura ilusória parecia acompanhá-lo como um grande mestre espadachim. Aquela figura ilusória que aparecerá dentro do pátio fez a aura da espada larga de ouro escuro subir subitamente. Era como se a espada possuísse uma espiritualidade. Esse tipo de aura aguçada causou um grande número de especialistas que haviam entrado no estágio Nirvana III e o Ancentir seus corações esfriarem. Eles sabiam que eles eram incapazes de bloquear esse ataque assassino de Lu Tong. O primeiro colocado da categoria Terra realmente fez jus à sua reputação. Lindó, não há injustiça em morrer sob a minha arte marcial da alma. Sua estrada neste antigo campo de batalha termina aqui. Os olhos de Lu Tong eram tão afiados quanto lâminas. Aquela voz gelada dele foi transmitida para baixo do céu noturno. Ele não deu a Lindó nenhuma oportunidade de falar neste momento enquanto acenava com o dedo para baixo de longe. Aquela espada dourada as uniu, carregando um ímpeto assustador que poderia rasgar uma montanha ao atingir Lindó a uma curta distância. H. Aqueles prédios abaixo foram destruídos quando a enorme espada foi jogada para baixo. Eles se desintegraram, formando numerosos pequenos fragmentos de pedra. Suas superfícies eram todas extremamente suaves. A velocidade da grande espada era extremamente rápida. Num piscar de olhos, ela avançou pelo céu noturno e golpeou com precisão uma figura diante de um grande número de olhos. Acabou. Esse pensamento passou pelo coração de todos enquanto a enorme espada estava cortando para baixo. Este ataque de Lu Tong foi provavelmente suficiente para matar quaisquer especialistas do estágio Nirvana III Yuan. O corpo dourado Nirvana neste nível foi incapaz de bloquear uma força tão grande. Clé. No entanto, enquanto todos pensavam que um corpo seriamente ferido voaria para trás depois de ser atingido pela grande espada de cor dourada, outro som metálico extremamente claro foi mais uma vez transmitido da área onde a luz dourada estava surgindo. No instante seguinte, uma onda chocante repentinamente irrompeu dele. O brilho intenso mais uma vez mostra a figura. Desta vez, no entanto, não era de cor dourada. Em vez disso, era uma espécie de cor verde incomum. O brilho verde que irrompeu na noite escura era extremamente atraente. Todos os olhares, incluindo Lu Tong, de repente se abaterão. Seus olhos presos se encolherão. A luz verde encolheu e uma barreira de luz verde apareceu na frente dos olhos de todos. Além disso, havia uma enorme figura de dragão parando sobre uma barreira da luz. Uma pressão assustadora se espalhou do céu, fazendo com que um grande número de pessoas sentisse medo em seus corações. Uma enorme espada dourada estava coincidentemente sendo mordida por aquela sombra de dragão. Isso fez com que fosse incapaz de avançar mais. Além disso, uma aura afiada que permeou a grande espada também foi completamente bloqueada. O golpe fatal de Lu Tong foi claramente bloqueado por Lin Do. Um som contínuo de respiração fria sendo inalado quase que silenciosamente apareceu dentro do céu noturno, indicando-o o choque no coração de todos. Uma figura sobre a barreira de luz verde erguida na cabeça devagar. Em seguida, ele criou a mão. Toda a sua mão estava, na verdade, sendo coberta por escamas de cor verde e bem compactadas. Uma espécie de aura misteriosa, mas poderosa, estava se espalhando levemente. Mordida do dragão verde A mão que estava coberta pelas escamas de cor verde se abre subitamente. Imediatamente, uma barreira de luz verde que permaneceu acima da grande boca da sombra do dragão de repente caiu para baixo. Bang! Um som penetrante claro apareceu no céu noturno. Imediatamente, aquela enorme espada dourada que era incrivelmente afiada na verdade quebrou na frente de muitos olhos atordoados. No mínimo, você não possui uma qualificação para me matar. A enorme espada foi quebrada quando uma voz gelada se espalhou no céu noturno enquanto carregava uma sensação arrepiante. A grande espada foi quebrada quando uma voz gelada se espalhou no céu noturno enquanto carregava uma sensação arrepiante.